E aí, Tchê Jorginho, tesouro da favela, cai de choro do mangue, é tipo como? Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto O tesouro do mangue fez sucesso, quem diria hoje não está no progresso Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto O tesouro do mangue fez sucesso, quem diria hoje não está no progresso E desde menorzinho o batalhinho, a melhora de todos os almejei Foi criando canções que eu alcancei, hoje viver a vida de burri Tá falando que é meu amigo, e se não tivesse acontecido Quero ver se fechava comigo, se ficava ou saia corrido Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto O tesouro do mangue fez sucesso, quem diria hoje não está no progresso Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto O tesouro do mangue fez sucesso, quem diria hoje não está no progresso Hoje o broto de curso e de lacustre, invictatatatano de amante O brilho do bordão reluzente, que tu vem avistando de longe Vai na ver a mais brava da vitrine, tô na praia só de long beat Tô no game trampando com a mente, por isso que o recalque não entende E o sufoco já ficou pra trás, a favela merece paz e mais Que ostentação porra nenhuma, vem mostrado que nós é capaz E o sufoco já ficou pra trás, a favela merece paz e mais Que ostentação porra nenhuma, vem mostrado que nós é capaz Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto O tesouro do mangue fez sucesso, quem diria hoje não está no progresso Com o vencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto Se o Jorge produzir virou sucesso, quem diria hoje não está no progresso Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê, Start Funk Ski, Ski, Ski Ski, Ski